Mas eu começo o programa com um quadro que eu amo muito, que faz diferença na vida de muitas pessoas, que está espalhado por todo o Brasil, até em alguns lugares da América Latina, até em Israel tem grupo de amor exigente, e que trabalha com grupos de auto e mútuo ajuda, se reúnem uma vez por semana durante duas horinhas. E, gente, é um programa que funciona, que tanto acolhe os pais de dependentes químicos, familiares e esposas, né, tem o grupo de cônjuges, como também prepara para que a gente consiga ser melhor como pai e mãe para fazer a prevenção com os nossos filhos. E ainda tem o grupo de Sempre é Tempo, que cuida da turma da maior idade. Hoje eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria executiva de Amor Exigente, e também a psicóloga clínica, especialista em dependência química pela Unifesp, especialista em neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, alguém que traz para a gente muitas informações maravilhosas, Pilar Pinheiro. Luiz e Pinar, que alegria recebê-los, viu? Obrigada, seja bem-vinda. Você que é infeliz de saber que você está cada vez melhor. Ai, obrigada, mas não é assim que a gente caminha, cada vez melhor. Nós estamos cada vez melhor, é um compromisso. Compromisso, família, amor exigente, né? Seja bem-vindo, Luiz. Você já conhece o caminho, Pilar, fica à vontade. Tem uma aguinha aqui, tem uma aguinha aqui. Aliás, em casa, o mesmo recado. Beba água, viu, gente? Às vezes a gente esquece. Hoje, então, um dia mais chuvoso, a gente fica, talvez, com menos sede, né? Mas não pode esquecer de hidratar o corpo, não é assim? Hidratar o corpo com muito líquido, com muita água e hidratar o nosso espírito com amor exigente. Isso é importante, né? Uma proposta linda, Cláudia, que eu não canso de elogiar. Salvou a minha vida, a vida da minha família. Salva a vida de tantas famílias. Funciona, é de graça. Olha lá, o Luiz Fernando falando assim, salvou a vida da minha família. Talvez você que não conheça a história, olhe, este dentista de terno hoje, está numa elegância só. Muito bonito, né? E pensa assim, mas por quê? Ele teve algum problema com drogas? Sim, teve problemas na família dele, porque a droga, ela é eclética. Na verdade, essa indústria que é da droga mesmo, ela não escolhe classe social, cara, cor, nada disso. E ela é poderosa e forte. Eu sei que muitas vezes a gente tem um conceito errado por falta de conhecimento. O fato é que, com essa indústria, a gente não brinca. A gente se prepara, a gente tem que ter munição. E munição é conhecimento, tá certo, Pilar? Com certeza. Por isso que você estuda tanto, né? Com certeza, Cláudia. Conhecimento é tudo e a gente tem sempre que tá aí com estudo contínuo. A gente sabe que hoje a dependência química, ela é uma doença, ela é crônica, ela é progressiva, ela é fatal. Então, a gente tem muitos problemas com a dependência química. E você sabe que eu falei essa questão do conhecimento, né? Porque ontem, batendo um papo assim inocente, aquele papo de domingo, e aí surgiu o assunto. Ah, você é a favor da legalização da maconha? Você é, você não é? E algumas pessoas falavam assim, ah, eu acho que eu sou, porque ia ser melhor, ia diminuir a violência. Que, na verdade, gente, é um grande engano. Primeiro porque a maconha, ela não é mais a mesma, aquela lá da década de 70, 80, ela é outra, né? Outra, com certeza. Aí eu estava até contando aqui algumas histórias de pessoas que eu já entrevistei, lembrei da Bia, é uma lindeza de 17 anos, que tem uma dependência química tratada hoje, mas assim, forte só por causa da maconha. Eu digo só porque as pessoas ainda têm esse conceito, né? De, ah, só a maconha? É, quando se fala só a maconha, a gente, né, as pessoas entram só com esse só minimizando. Então, antigamente, na década de 70, nós tínhamos o quê? Uma maconha que era mais aquela questão da liberdade, né? E você tinha o quê? Um THC de 4%. Hoje não, hoje a gente fala em 20, 30, 40%, né, de THC. Então, é altamente tóxico, né? Sem contar os prejuízos que causa, né, no cérebro, sem contar os transtornos psiquiátricos, né, que isso ninguém vê, né? E que, na verdade, vai gerar uma conta nova, apesar da possibilidade de um imposto recolhido. Quer dizer, tem um imposto, mas tem uma conta muito mais alta em relação à saúde, em relação à nossa própria geração de jovens que vai vindo aí para criar um Brasil melhor, né? Exatamente. Na verdade, eu penso, Cláudia, que este é o principal argumento nosso, que somos contrários à descriminalização das drogas. A questão da saúde no Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na saúde. Você precisar, por causa de um resfriado, de um posto de saúde, você vai ter dificuldades. Calcule se você precisar ser atendido como dependente químico. E é, aliás, sobre isso que a doutora Pilar vai nos falar. Onde buscar tratamento, né, no meio desse caos, no meio dessa dificuldade, as famílias precisam saber aonde buscar tratamento. É, essa é uma questão bem delicada, né? A gente sempre fala aqui que a família precisa se tratar no amor exigente, mas e faz o que com dependente, hein, Pilar? Então, Cláudia, a questão do tratamento, né, por ser uma doença muito complexa, né, Os tratamentos também, eles são complexos, eles precisam de uma equipe multidisciplinar, também com especialidades, né, e complexidades aí no tratamento também para cada tipo de transtorno que vem acompanhado aí com o uso de substâncias. Hoje nós temos, aliás, assim, né, foi feito um lenade, né, de álcool, segundo o lenade de álcool e drogas, né, e apontou, né, que por volta de 5,7% da população brasileira, né, faz uso, né, de álcool, de drogas, né, cocaína, maconha, tá? Isso representa em torno de 8 milhões, né, de brasileiros, né, fazendo aí, sendo dependentes, né, das substâncias, tá? Então, o lenade apontou aí, 28 milhões de brasileiros, né, tem na sua casa, foi possível estimar também, né, que moram nos domicílios, 4 pessoas por domicílios, ou seja, a gente tem aí 28 milhões de pessoas e cada uma dessas 28 milhões de pessoas vive com um dependente químico. Então, como que, né, vivem essas famílias hoje com um dependente químico, né? Como que elas, qual o impacto, né, que isso causa na vida da família? Ó, a gente sabe que é drástico, né? Quem vive com dependente químico, dependente químico tá doente, dependência química é uma doença, mas a família sofre também e também está doente. Mas, assim, o dependente, ele, teoricamente, iria pra uma clínica de recuperação, pra uma comunidade terapêutica, mas não é acessível pra qualquer pessoa, né? Exatamente. A partir daí, né, o que que aconteceu? Até acho importante a gente poder falar um pouquinho disso, né? A partir daí, se viu que não existiam estudos, né, consistentes em relação ao impacto que a dependência química causa, né, na vida da família. Então, se realizou o primeiro LENAD de famílias, né, vendo qual era o perfil, né, dessa família, né, quem eram as pessoas que cuidavam dos dependentes, perfil sociodemográfico, então, assim, onde elas se tratavam e foi muito interessante, porque foi o primeiro, né, estudo no mundo, né, com 3.153 famílias, que nós tivemos o prazer aí de fazer uma pesquisa em todo, a nível nacional, né, em todas as regiões e o Amor Exigente foi aí grande parceiro e foi muito interessante ver, né, que a maioria dessas pessoas que cuidam dos dependentes são mulheres, né, e dessas mulheres também, além de serem mulheres, elas ainda são mães e responsáveis, né, pelo tratamento dos filhos e, como se não bastassem, ainda são as chefes da família, né, a maioria. E o que que o estudo apontou, né, que elas procuram, na verdade, a internação, né, que é tão... tem tanta polêmica com relação à internação, mas foi, assim, em primeiro lugar, né, como resultado positivo, sendo a internação. Depois, tem a busca pelos grupos de autoajuda, de ajuda mútua, né, o Amor Exigente, os demais grupos, a A, N, A, tá, isso para o tratamento, né, mas como apoio, né, também vem o Amor Exigente e os demais grupos também de ajuda mútua. Então, é muito interessante a gente ver isso, né, o quanto que ainda não existe, né, esse conhecimento pelas famílias de onde procurar ajuda. Sim, essa é a nossa missão, o nosso desafio, né, toda segunda-feira a gente faz aqui, na verdade, um bate-papo sobre dependência química, mas eu deixo sempre muito claro que é importante você não ficar sozinho, buscar um grupo de Amor Exigente para ter o apoio e para ter conhecimento em relação à dependência química. Você sabe que o Amor Exigente é tão grande, eu sempre falo que ele está no Brasil todo, em alguns lugares da América Latina, que eles realizam congressos, o Congresso Nacional, Internacional, e esse ano eu pude conhecer várias histórias, né, não só de dependentes em recuperação, mas também das famílias que passam por isso. E uma dessas histórias foi a da Vera e o do Cesário. Um relato bem emocionante desse casal, que conta um pouco da experiência com o filho dependente e toda a fé que eles depositaram em Deus para que ele se recuperasse. A gente percebe que um dos pilares na recuperação é a espiritualidade. Isso não pode ser deixado de lado, a gente vai conferir agora esse depoimento. Deus me presenteou com dois filhos, dos quais um deles desenvolveu a dependência química. E aí, por nós não sabermos como fazer, procuramos, né, pelo desespero todo que nós estávamos, buscamos várias alternativas, as quais não haviam funcionado, onde alguém nos falou de Amor Exigente. Eu sem entender muito o que estava acontecendo, porque eu fiz a opção de ser uma mãe, uma dona de casa, para formar a minha família da menor maneira possível. E isso acabou não funcionando, eu não consegui fazer isso. Então eu cheguei no grupo como uma pessoa sem identidade, uma pessoa derrotada, uma pessoa onde eu me sentia totalmente destruída, porque um dos bens mais preciosos que Deus me deu, que foi a vida do meu filho, eu estava perdendo para as drogas. Diante de Nosso Senhor, para mim, consagrado lá no altar, e eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo mais fazer aquilo que é necessário. Estou vendo meu filho morrer, estou aqui para te entregar, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que o Senhor me ajude naquilo que for a minha responsabilidade. E o Amor Exigente me mostrou isso. E aí eu fui vendo que eu estava no caminho certo, que eu tinha que me posicionar de uma maneira diferente. Eu tinha que ter um olhar para mim, eu tinha que ser feliz. E é isso que eu sou hoje, uma pessoa feliz, porque eu valorizo a vida. E hoje nós temos a oportunidade de ter três filhos em um. Nós tivemos um anjo da droga e esse morreu o dia que ele começou a usar a droga. Esse da droga morreu e nasceu um terceiro que busca qualidade de vida, que busca sobriedade, sabe que ele tem que viver só por hoje e ele é portador de uma doença que, perante a medicina, não tem cura, ela tem controle. Só por hoje nós estamos nessa caminhada. Eu amo demais esse homem. Se fosse para me escolher, há 42 anos atrás, um novo companheiro, eu o escolheria novamente. Que lindo, um beijo para vocês, um beijo para toda a turma de Goiânia, por sinal, maravilhosa, que acompanha sempre o programa, né? Mas voltando ao nosso assunto aqui, a gente percebe que é uma luta e que não é solitária. Talvez você não tenha, como a gente acompanhou no depoimento, um companheiro que te apoie nisso tudo. Talvez você seja sozinha, como a gente estava conversando com a Pilaria, ela estava falando que muitas mães buscam esse tratamento sozinhas, né? E estão sozinhas em casa, até mesmo tendo que dar conta não só da casa dos filhos, mas também de levar o sustento para casa trabalhando na rua, né? E isso é muito importante, né? E aí, quando elas entram nesse desespero, a primeira ajuda que elas procuram realmente são ou a internação direta ou os grupos de amor exigente, NA, AA, tá? Mas assim, onde procurar ajuda? Que esse é o nosso tema. Aqui em São Paulo, nós temos o Cratode, né? Que a gente tem lá o nosso, o recomeço, né? O projeto do recomeço. Então, lá é uma porta de entrada, lá tem um tratamento, lá tem tratamento ambulatorial, lá tem, eles direcionam, inclusive, tem médicos, psiquiatras, psicólogos, e eles fazem um direcionamento caso necessite de uma internação, tá? Eles vão fazer todo o direcionamento para os hospitais, né? Agora, o Cratode é da prefeitura, ele só funciona na cidade de São Paulo, é isso? Ele é do estado de São Paulo. Ele é do estado de São Paulo. A Secretaria de Estado. Mas existem outros lugares ou só aquele lugar que eu conheço ali na luz, perto da... Na Rua Prates, né? Isso. Para quem mora na São Paulo, capital, é este o endereço, Rua Prates, Cratode. Agora, como o doutor estava dizendo, a importância de que se você não mora em São Paulo, você é de outra região, busque um CAPES. Isso. Então, os CAPES, né, eles têm, na maioria das regiões, em todos os estados, né, tem CAPES. A gente tem regiões como região norte, centro-oeste, talvez menos, mas tem CAPES também, os CAPES ADs, tá? Que são CAPES de álcool e drogas especializados, tá? Tem as comunidades terapêuticas também, tá? As comunidades terapêuticas, elas são pagas na maioria das vezes, Luiz? Na maioria das vezes, sim. Isso. E elas são cadastradas numa federação também, que chama-se FEBRACT, que também é coordenada pelo Instituto Padre Haroldo. Então, se você quiser uma informação correta a respeito de comunidades terapêuticas, ligue para FEBRACT, Campinas. Ou entre no site deles. Entra no site, né, FEBRACT. Eu vou pedir para a produção procurar esse telefone e daqui a pouquinho eu passo. Agora, é muito importante, eu queria que o Luiz Fernando falasse, do quanto você precisa estar num grupo, mesmo que você tenha conseguido, como a doutora sugeriu, ir no CAPES, no CRATODE, mesmo colocar o seu filho numa comunidade terapêutica ou numa clínica de tratamento. Mas não pode ser só isso, porque a família precisa estar envolvida, né? Eu penso que uma porta de entrada muito importante também, a doutora acabou de nos dizer, são os grupos de apoio. Então, você chegando a um grupo de amor exigente, você vai ser ouvido, você vai ser acolhido, acolhida e você vai poder contar como é a característica da sua família. E aí, o amor exigente não faz indicação de clínica, não faz indicação de comunidade terapêutica, mas os participantes do grupo conhecem, porque são muitas famílias e que estão cada uma em um tratamento. Então, essa troca de experiências é muito importante. Então, eu penso que uma porta de entrada fabulosa é um grupo de apoio. Muito bem. Tem várias perguntas que já chegaram aqui no nosso WhatsApp e eu até queria começar já para todo mundo participar, inclusive quem está aí em casa. Tem uma telespectadora que pede para não ser identificada e ela fala assim, eu moro numa comunidade em Juiz de Fora, onde a droga toma conta. Aí eu pergunto, como levar adolescentes que têm pais e que não ajudam seus filhos a se tratarem para sair das drogas? Eles não estudam mais, não trabalham. Como é que essa cidadã querida pode fazer para ajudar a comunidade dela? É difícil, complicado mesmo, né? Principalmente quando a gente não tem a informação e principalmente por parte da família, né? Então, onde a informação é super importante, como o Luiz Fernando colocou. O amor exigente, ele não o indica, né? Mas ele dá informação e a informação que é trocada é importante. Então, eu acho que o movimento de fazer, né? De aprender, de buscar informação, de... Mesmo nos sites, né? A gente hoje tem muita informação, nós temos o site, o próprio site da Uniad, que tem muita informação. Buscar fazer parte desses grupos, né? Os próprios grupos já vão dando esse acolhimento, esse suporte, esse amparo de como fazer isso. É verdade. Estou me lembrando aqui do grupo do amor exigente lá, o do Morumbi, né? Puxando brasa, porque eu sou de lá, não. É só porque eu lembrei, tá? Luiz Fernando. Porque, assim, está fazendo um trabalho lindo ali naquela região, né? Outro dia eu entrei no elevador e tinha lá um cartaz dizendo que vai ter um grupo, uma reunião, uma palestra de prevenção. Olha que bacana. Fazendo a diferença na comunidade. Quem sabe a senhora que está assistindo não começa a ir a um grupo de amor exigente em Juiz de Fora, ou se não tiver um pertinho da sua casa, venha para um curso aqui em São Paulo, depois comece o amor exigente aí, e aí vai abrindo para fazer palestra de prevenção na sua cidade, né? Fazendo diferença nessa comunidade em que você vive. É possível. Mesmo que a gente salve uma gotinha do oceano, vai fazer diferença, não é verdade? Juiz de Fora tem sim grupos. Pus, nossos líderes lá, a Eliane, ela vai acolhê-la com muita alegria. E o que eu penso que isso é responsabilidade social. É quando você deixa a sua dor, quando você começa a se interessar pelo benefício da sua comunidade. Dona Mara nos diz que as famílias que se recuperam com mais facilidade são aquelas que se envolvem num projeto de recuperação comunitária, num processo de fortalecimento do todo. E aí no final a gente fica cada vez melhor, fica mais feliz. Eu vou pedir dois minutinhos da paciência de vocês, eu volto já já, tá bom? E a gente tá falando sobre o tratamento, né? E respondendo as dúvidas das minhas queridas em casa, e tem bastante participação. A Melissa Miranda, ela quer saber o seguinte, existem matérias relacionando a maconha ao tratamento de algumas doenças neurológicas. Eu não sei se isso é verdade, se afirmativo, qual é a probabilidade dessa pessoa tornar-se dependente? Qual é o cuidado que deve ser tomado em relação a esse assunto? Esse é um assunto bastante delicado também, né? Eu acho que nós precisamos diferenciar o uso da maconha, né? E o tratamento... O uso recreativo e o uso terapêutico, né? O uso recreativo e o uso terapêutico, tá? Então, o uso terapêutico, ele, primeiramente, que é totalmente diferente. É extraído, né? Da folha, da cannabis, né? Ou o extrato, que é o cannabidiol. E aí, ele é transformado, né? É produzido... Que não é, doutora, o THC. Que não é o THC. Que as pessoas buscam o prazer na droga fumada. Exatamente. Não é o mesmo... Então, respondendo a dúvida da Melissa, no tratamento terapêutico, não. Não existe risco de tornar-se dependente, porque o THC não é o mesmo. Não é o mesmo. Seria para uso terapêutico, uma quantidade diferente, né? Alguma coisa dosada e direcionada pelo médico. Então, a gente está falando de duas coisas bem diferentes. Exatamente. E aí, nesse caso, talvez tenha lá contraindicação, como todos os medicamentos têm. Mas aí, é um assunto mais da farmacologia, né? Com prescrição e orientação médica, né? Ok. A Arli, de Centralina, em Minas Gerais, ela fala... Meu esposo bebe muito, acho que é alcoólatra, mas ele não aceita nem falar no assunto. Eu estou com sintomas depressivos e, às vezes, eu tenho medo dele. O que eu posso fazer para nos ajudar? Luiz. Então, não ficar sozinha, buscar um grupo de apoio, de amor exigente, porque a codependência traz essas coisas ruins que você está descrevendo, principalmente a depressão. Não fique só, busque ajuda, busque um grupo de amor exigente e tenha esperança, porque você não tem como mudar o comportamento do seu companheiro, mas você tem como mudar o seu. Você tem como viver sua própria vida e deixar que ele tenha consequências e, de uma certa maneira, com isso, promover que ele também busque uma recuperação. Perfeito. Muitas pessoas estão perguntando, onde é que a gente consegue informações sobre dependência química? A gente falou sobre isso, você mesma falou da importância da gente buscar informações, né? Você começou a apontar algumas. Então, nós temos o site da Uniad, que eu super divulgo, porque tem todas as informações do curso, inclusive, de especialização da Unifesp, e tem todo o material didático disponível. Acho que é super importante. Tem também os cursos de especialização, se procurar também especialização, aconselhamento, vários cursos. E a produção colocou aqui já para mim o site do Cratode, porque é bom você entrar lá, porque tem bastante informação também, você vê como é que funciona, que é o www.cratode.saude.gov.br. Cratode, com C, tá, gente? Cratode.saude.gov.br. E tem o telefone da FEBRACT, que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, e que é regida, então, lá pela Fundação Padre Haroldo, né? Que é no 019, 019, fica em Campinas, 3291-4883. 019-3291-4883. O importante é a gente fazer alguma coisa. Nada muda se nada muda. Então, a gente tem que agir, né? E essa atitude tem que começar em cada um de nós. E olha, a gente não muda o outro, a gente muda a gente. Então, pai, mãe, esposa, esposo, vá a um grupo de amor exigente. E tem tudo quanto é lugar, não é, Luz Fernando? Tem, e se ficou um gostinho para você de quero saber mais, busque o grupo de amor exigente. Informação, união, apoio, é o que você vai encontrar. E o site é amorexigente.org.br, e o telefone é 019-3252-2630. Passa rápido, né? Pois é, e é uma coisa tão importante. Precisamos voltar mais vezes aqui, Cláudia. Segunda-feira vocês estão convidados, viu? Então, segundo eu aguardo. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Luz Fernando. E até a próxima. Força, fé e alegria. Alegria, principalmente. É isso.